Pedalando Nossa, fica doente Bora pra outra aí Bora pra outra Aqui ó Deixa eu ir logo, rápido Não é aqui não, ela é aqui Aqui é Eu sei mas eu não alcanço Ah, você vai subir por cá Por aonde? É verdade Ah lá aqui é, na barra De proteção Aqui em plena praça Tem diversas academias Ao ar livre aqui ó Na Grande Floripa aqui Estamos aqui Agradecendo a Deus pela oportunidade Estava fazendo aqui os exercícios Aqui ó Aqui tem um posto árabe Mostra Que tipo de exercício deve ser feito O cara já não fez certo Tem umas coisas aqui E aqui tem a barra com, né Indicando que maneira deve ser feita Os exercícios Nós chegamos, fizemos o alongamento E está aqui agora fazendo E está aqui agora fazendo Em plena orla aqui nós podemos ver O que é? O que é que é? O que é? Toa minha pausa viu comer Obrigado.